Olá, já está no ar o seu programa semanal dedicado à construção civil, decoração e o setor imobiliário em Porto Velho e em todo o estado de Rondônia. E é um prazer te receber comigo aqui no ConstruShow. E hoje eu tenho uma convidada especial que vai apresentar o programa junto comigo. É a Neuzeli, proprietária da Porto Belo Shop. Seja bem-vinda, Neuzeli. É um prazer tê-la aqui com a gente. Muito obrigada, Antônia. É um prazer estar com vocês no ConstruShow. E agora vamos conferir as matérias de hoje? O Ailton Artur, da Social Imóveis, vai nos apresentar o empreendimento imobiliário de casas não conjugadas com um amplo quintal. A Desmonza Tintas está com lançamentos e promoções para seus clientes e nós mostramos tudo para vocês. O Novo Mundo também tem novidades para você, que está decorando seus ambientes. Na entrevista dessa semana, vamos receber no programa o presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis, Fernando Casal. E no quadro As Saradas, temos as dicas de estética para quem quer emagrecer e as novidades em produtos manipulados da farmácia de manipulação rosa. E não saia daí! Nosso show de informações só está começando! Como está a cozinha da sua casa? Ela é a cozinha dos seus sonhos? Ou está precisando de melhorias? E o banheiro está pior ainda? Em agosto, vamos escolher uma família que assiste o nosso programa para participar do ConstruSônio. E ganhar a reforma da sua cozinha ou banheiro. Mas quem escolhe é o ganhador. Para participar, você só precisa enviar uma carta para a RedeTV, o programa ConstruShow. Na carta, conte para a gente, em poucas linhas, o cômodo que está precisando de reforma. Se quiser, coloque uma ou duas fotos. Mas lembrando, cozinha ou banheiro. Ah, mas se você não está precisando dessa reforma e conhece alguém carente, seja o anjo dela. Pede por ela. Escreve para a gente. Eu tenho certeza que a pessoa que você pedir por ela vai ficar muito grata. E nós ficaremos muito felizes em ajudá-la. O ConstruSônio conta com a colaboração de alguns parceiros que estão doando os materiais e a mão de obra. Por isso, o meu muito obrigado a Porto Belo, a Plantec, o JJ Material de Construção e Ponto Técnico Engenharia. Gostou do nosso quadro? Então não perca tempo e envia sua cartinha para o endereço que está aparecendo aqui embaixo. Esta é a última semana para você participar. E na próxima semana, nós vamos apresentar para vocês o ganhador da cartinha. Você está procurando uma casa para morar? Com um amplo quintal, ótima localização e o conforto de um condomínio, você já encontrou. O Ailton da Social Imóveis vai te apresentar este empreendimento. Vamos conhecer? Olá, sou a Ailton Arthur da Social Imóveis. Gostaria de apresentar este belo empreendimento que estamos comercializando aqui na nossa capital. É uma casa com três quartos, sendo uma suíte, sala, cozinha e banheiro social. Você vai olhar e vai gostar, com valores que cabem no teu orçamento. Vem comigo! Então pessoal, nós estamos aqui na sala de visita. Sala para dois ambientes, com cozinha americana. São três quartos, sendo uma suíte, sala, cozinha e banheiro. O diferencial deste empreendimento é que as telhas são telhas de concreto colonial. A estrutura não é de madeira, é de estrutura metálica. E tem todo o forro de gesso acartonado. Como você está vendo, é uma casa diferenciada. É um empreendimento novo que está acabando de chegar na nossa capital. E nós estamos aqui comercializando as últimas unidades. A obra está super acelerada. Estamos com a previsão de entregar o empreendimento a partir de julho do ano que vem. Estamos aqui no espaço gourmet da Casa do Residencial Terra Brasil. Da construtora Casa Alto. Este empreendimento vai ser entregue com este espaço aqui disponível para você fazer a construção dos seus sonhos. Vamos complementar a casa. Pode construir uma piscina e pode construir também uma churrasqueira igual a esta. Nós temos aqui neste empreendimento estacionamento para duas vagas de carros. E quero dizer para você que uma casa dessa custa apenas R$ 160 mil. Ou se você preferir financiar, você tem todo o procedimento de financiamento da Caixa Econômica Federal. Você vai dar uma pequena entrada e parcelas que você pode incluir aí em torno de R$ 1.500. Ou talvez menos, dependendo da tua entrada. E se você tiver FGTS, você pode utilizar o teu FGTS. Este empreendimento tem a garantia de entrega da Caixa Econômica Federal. Gostaria de informar também que este empreendimento tem uma bela área de lazer. Com o clube com piscinas, salão de festas, quadras, polia esportiva, estacionamentos. E se você tiver interesse de conhecer este empreendimento, nós estamos também à disposição. Que fica aqui na Avenida Rio Madeira. Gostaria de deixar bem claro também que essas casas que vocês acabaram de olhar, essas casas, elas não são geminadas. Portanto, elas não são coladas. E são construídas a módulo tradicional de tijolos, onde você pode alterar algumas paredes, determinado pelo próprio engenheiro da obra. E aí, pessoal, gostou? Vem conhecer a casa do teu sonho, entendeu? Olha, o telefone nosso para contato é 2181-4400 ou 2181-4444. Se preferir o celular, tem o 9981-0800. E temos o nosso site, que é o socialimóveis.com.br. Você está querendo trocar a cor das paredes da sua casa ou do seu escritório? A Desmonza Tintas está com ótimas promoções. Inclusive, com o lançamento da Tinta Souvenir. Vamos conferir a matéria com a Antônia? Olá! Hoje eu estou em uma das oito unidades da Desmonza, empresa especializada em venda de tintas. E quero mostrar para você a alta qualidade dos produtos que a Desmonza Tintas oferece. Em tintas imobiliárias, você encontra várias marcas famosas, como a Souvenir, considerada a melhor marca de tintas do Brasil. O mais novo lançamento que a Souvenir e a Desmonza trazem para você é a Souvenir Max Rendimento. Essa lata de 12,5 litros é menor que a lata de 18 litros, porque vem mais concentrada e rende até 500 metros quadrados por demão. Garantindo ainda uma ultra cobertura, além de ser fácil de aplicar e retocar. E o preço de lançamento está especial. R$ 228,50 à vista nas cores branco, gelo, mafim e palha. E você pode escolher a sua cor preferida entre mais de 1.500 cores do catálogo Selvicolo Souvenir. Max Rendimento Souvenir é a tinta mais barata do mercado, com qualidade e segurança comprovada. Souvenir é a garantia da Desmonza Tintas. Se a grana está curta, não erre na marca, vem para a Desmonza Tintas. Então não perca tempo, escolhe a sua em uma das 8 unidades da Desmonza, no centro, na zona sul e na zona leste. E agora nós vamos para um rápido intervalo. Não saia daí, nós voltamos já já. Olá, eu sou a Magiana. Estou aqui para dizer para você que a Estetic Day agora é Estetic View, o seu centro de estética e cuidados com a beleza. O espaço foi reformulado. Hoje temos cabeleireira, manicures e modernos tratamentos estéticos. Lips sem corte, carboxterapia, peelings, radiofrequência, depilação à luz pulsada, massagem relaxante, sobrancelha fio a fio e muito mais. Venha para a Estetic View, Avenida 7 de Setembro, 2536, Bairro Nossa Senhora das Graças. Telefone 3224-6063. Grupo de postos Bem TV, representante do combustível que tem a qualidade e confiança da marca Ipiranga. Abasteça e acumule quilômetros de vantagens. E preocupados em oferecer comodidade e facilidade para os seus clientes, o grupo de postos Bem TV dispõe de uma loja de conveniência que conta com uma grande variedade de produtos. Grupo de postos Bem TV, um local completo esperando por você. Em três endereços. Rua Uruguai com sede de setembro, Nações Unidas com Mirante Barroso e Amazonas com Rio Madeira. Papa Sonis Restaurante, aberto de segunda a domingo, das 11h às 15h, com buffet variado para os mais exigentes paladares. Todos os sábados, festival de peixes com dourado assado no suco da laranja, bacalhau assado e cozido, salmão grelhado e muito mais. Papa Sonis Restaurante, Avenida Presidente Dutra, Bairro Pedrinhas. Para reservas e maiores informações, fone 3225-7274-9916-2042. Se a grana tá curta, não erre na marca. As melhores tintas em ofertas incríveis você encontra na Desmonza. Super lançamento, Suvinil Max Rendimento. Ultra cobertura e fácil aplicação. Rende até 500 metros quadrados, por 228 reais e 50 centavos à vista. Suvinil Piso 18 litros, por 187 reais e 25 centavos à vista. Economia com qualidade é na Desmonza, fazendo as cores dos seus sonhos. Porto Velho agora conta com um novo cartório. Cartório Feitosa. Reconhecimento de firmas, escrituras, procurações, autenticações, nascimento, casamento e óbito. No Cartório Feitosa, você chega e é atendido na hora. Aqui, você não enfrenta fila. Cartório Feitosa. Na Avenida 7 de Setembro, 2347, no bairro Nossa Senhora das Graças. Entre a Avenida Rafael Vaz e Silva e a Avenida Guarabara. Telefone 3223-1515. Como está a cozinha da sua casa? Ela é a cozinha dos seus sonhos? Ou está precisando de melhorias? E o banheiro está pior ainda? Em agosto, vamos escolher uma família que assiste o nosso programa para participar do Constru Sônio. E ganhar a reforma da sua cozinha ou banheiro. Mas quem escolhe é o ganhador. Para participar, você só precisa enviar uma carta para a Rede TV o programa Constru Show. Avenida Calama, número 2666, bairro Arigolândia, Porto Velho, Rondônia. O CEP 78904-100. Na carta, conte para a gente, em poucas linhas, o cômodo que está precisando de reforma. Se quiser, coloque uma ou duas fotos. Mas lembrando, cozinha ou banheiro. Ah, mas se você não está precisando dessa reforma e conhece alguém carente, seja o anjo dela. Pede por ela. Escreve para a gente. Eu tenho certeza que a pessoa que você pedir por ela vai ficar muito grata. E nós ficaremos muito felizes em ajudá-la. O Constru Sônio conta com a colaboração de alguns parceiros que estão doando os materiais e a mão de obra. Por isso, o meu muito obrigado a Porto Belo, a Plantec, o JJ Materiais de Construção e Ponto Técnico Engenharia. Depois de um dia inteiro de trabalho, eu tenho certeza que quando você chega em casa, tudo o que quer é descansar. Que tal descansar num sofá maravilhoso como esse que tem aqui na loja Novo Mundo? E com uma vantagem, esse aqui está na promoção. 500 reais de desconto. Ele custa R$ 2.799,90. Agora está por R$ 2.299,90. Gostou? Esse aqui está na promoção. Mas eu vou te mostrar uma imensa variedade de sofás que a loja Novo Mundo oferece. Vem comigo! Gostou dos sofás que eu te mostrei? Então não perde tempo. Corre aqui para a loja Novo Mundo no Porto Velho Shopping e na 7 de setembro. Estou te esperando. Gostou dos sofás que eu te mostrei? Este é o primeiro achiamento de bandeira do Cresce. Três representantes irão realizar a cerimônia. E neste evento também é comemorado o dia do corretor de imóveis. Nós, do ConstruShow, acompanhamos toda a solenidade e vamos mostrar para você agora. No dia de hoje, 27 de agosto, que comemora-se o Dia Nacional do Corretor de Imóveis, nós sermos também oportunidade pela primeira vez achar as nossas bandeiras. A bandeira do Cresce, a bandeira do nosso Estado e a bandeira do nosso país. Isso nos enche de alegria e nos faz assim ter a certeza de que estamos no caminho certo na representatividade, promovendo sempre a união da classe. Parabéns a todos os corretores e corretoras de imóveis do Estado de Rondônia num dia especial. No entanto, todos os dias, para nós, são especiais, uma vez que estamos com a missão de cumprir com determinação o que nos é confiado, tanto na compra, como na venda, como na alocação, exercendo sempre da melhor maneira possível para atender toda a sociedade de Rondônia. É bom que se diga, Antônio, que passadas as eleições, não temos que lembrar do passado. Não existe, na verdade, Antônio, vencidos ou vencedores. Todos nós somos corretores. A eleição é página virada, temos aí mais um mandato que nos foi confiado e, com certeza, faremos de tudo para que cada voto que nos foi depositado corresponda à nossa vontade de trabalho e às realizações, com certeza, eu e todos os conselheiros eleitos faremos em prol da classe dos corretores de imóveis do Estado de Rondônia. E agora nós vamos para um rápido intervalo. E após o intervalo, a Antônia Lima volta com o quadro As Saradas. Olá, eu sou a Maguiana. Estou aqui para dizer para você que a Estetic Day agora é Estetic Bill, o seu centro de estética e cuidados com a beleza. O espaço foi reformulado. Hoje temos cabeleireira, manicures e modernos tratamentos estéticos. Lips sem corte, carboxterapia, peelings, radiofrequência, depilação à luz pulsada, massagem relaxante, sobrancelha fio a fio e muito mais. Venha para a Estetic Bill, Avenida 7 de Setembro, 2536, Bairro Nossa Senhora das Graças. Telefone 324-6063. Grupo de Postos Bentevi, representante do combustível que tem a qualidade e confiança da marca Ipiranga. Abasteça e acumule quilômetros de vantagens. E preocupados em oferecer comodidade e facilidade para os seus clientes, o Grupo de Postos Bentevi dispõe de uma loja de conveniência que conta com uma grande variedade de produtos. Grupo de Postos Bentevi, um local completo esperando por você. em três endereços, Rua Uruguai com sede de setembro, Nações Unidas com Mirante Barroso e Amazonas com Rio Madeira. Papassones Restaurante, aberto de segunda a domingo, das 11h às 15h, com buffet variado para os mais exigentes paladares. Todos os sábados, festival de peixes com dourado assado no suco da laranja, bacalhau assado e cozido, salmão grelhado e muito mais. Papassones Restaurante, Avenida Presidente Dutra, Bairro Pedrinhas. Para reservas e maiores informações, fone 3225-7274-9916-2042. Se a grana tá curta, não erre na marca. As melhores tintas em ofertas incríveis você encontra na Desbosa. Super lançamento, Suvinil Max Rendimento. Ultra cobertura e fácil aplicação. Rende até 500 metros quadrados por R$ 228,50 à vista. Suvinil Piso 18 litros por R$ 187,25 à vista. Economia com qualidade é na Desbosa, fazendo as cores dos seus sonhos. Porto Velho agora conta com um novo cartório. Cartório Feitosa. Reconhecimento de firmas, escrituras, procurações, autenticações, nascimento, casamento e óbito. No Cartório Feitosa, você chega e é atendido na hora. Aqui, você não enfrenta a fila. Cartório Feitosa, na Avenida 7 de Setembro, 2347, no bairro Nossa Senhora das Graças, entre a Avenida Rafael Vaz e Silva e a Avenida Guarabara. Telefone 3223-1515. Como está a cozinha da sua casa? Ela é a cozinha dos seus sonhos? Ou está precisando de melhorias? E o banheiro está pior ainda? Em agosto, vamos escolher uma família que assiste o nosso programa para participar do ConstruSônio e ganhar a reforma da sua cozinha ou banheiro. Mas quem escolhe é o ganhador. Para participar, você só precisa enviar uma carta para a Rede TV no programa ConstruShow, na Avenida Calama, número 2666, bairro Arigolândia, Porto Velho, Rondônia, o CEP 78904-100. Na carta, conte para a gente, em poucas linhas, o cômodo que está precisando de reforma. Se quiser, coloque uma ou duas fotos. Mas lembrando, cozinha ou banheiro. Ah, mas se você não está precisando dessa reforma e conhece alguém carente, seja o anjo dela, pede por ela, escreve para a gente. Eu tenho certeza que a pessoa que você pedir por ela vai ficar muito grata e nós ficaremos muito felizes em ajudá-la. O ConstruSônio conta com a colaboração de alguns parceiros que estão doando os materiais e a mão de obra. Por isso, o meu muito obrigado a Porto Belo, a Plantec, o JJ Material de Construção e Ponto Técnico Engenharia. Na matéria de hoje, temos uma dica de nutrição com a farmacêutica Letícia da Farmácia de Manipulação Rosa. Olá, meu nome é Letícia, sou farmacêutica aqui da Rosa Manipulação e hoje vou estar apresentando para vocês uma dica de nutrição para ajudar no gerenciamento de perca de peso. Hoje vou apresentar uma linha da Florien, que é composta por suco detox, por um suco energy, por um suco ativador de metabolismo, uma farinha e colágeno. Vou estar falando de cada um pausadamente e depois vou falar que a gente pode estar montando um kit. O suco detox, ele é composto de ativos para auxiliar a desintoxicação do organismo. O suco lico-spá, ele é utilizado para acelerar o metabolismo. O suco energy já é um termoativo, que é muito indicado para utilizar antes da atividade física, para melhorar também a perca das gordurinhas indesejadas. A farinha é um mix de fibra que auxilia nas funções intestinais, além de dar uma sensação de saciedade, ajudando assim a gente a reduzir os quilinhos. Outro é o colágeno. O colágeno já tem uma função de ajudar a firmar a pele. Isso é quando a gente já está perdendo os quilinhos e a pele começa a ficar um pouquinho flácida. Então o colágeno entra aí para auxiliar essa flacidez. Aqui na Rosa, cada produto sai no valor de R$ 29,99. O kit com três produtos sai no valor de R$ 75,00. A Rosa fica localizada na Avenida Carlos Gomes, quase de frente ao Bradesco. A gente fica aberto de segunda às sexta, das 8 às 19 e sábado das 9 às 13. Aguardo vocês! E um procedimento estético que já conquistou as mulheres que querem diminuir as medidas. A lipo sem corte. A lipo sem corte é um procedimento que tem feito maior sucesso no meio das mulheradas. porque é um aparelho onde é utilizado o tração e rádio de frequência que vai fazer a queima a eliminação dessa gordura sem corte sem cirurgia. Primeiro o que a gente faz? A gente utiliza o gel de contato em seguida iniciamos com a rádio de frequência. Essa rádio de frequência ela vai fazer o aquecimento da região a ser realizado o procedimento. A lipo sem corte ela pode ser feita na região abdominal nas coxas nos flancos nos braços trabalhar o colote também em todas essas regiões ela é muito eficaz. Após o aquecimento com a rádio de frequência nós iniciamos o procedimento com o cavitador o cavitador com as ondas que ele emite na cavitação ele vai fazer o estouro como a célula de gordura ela é muito fina ela facilmente é eliminada estourada então é feito movimentos de prega a gente procura trabalhar bem nas regiões desejadas porque na primeira sessão a cliente já tem uma perda em torno de 2 a 4, 5 centímetros de medida na primeira sessão após a cavitação em torno de 15 minutos em cada região a gente retorna com a rádio frequência pra que? como eu fiz a quebra dessa gordura vai ser facilmente eliminada logo gera uma flacidez a gente entra finalizando com a radiofrequência que a radiofrequência vai fazer o que? a estimulação do colágeno vai ajudar na eliminação da flacidez então eu já trabalho perda de medida de gordura e a flacidez ao mesmo tempo numa só sessão lembrando que a nossa sessão a nossa lipo sem corte ela dura em torno de 1 hora e meia pra ser um trabalho bem feito onde a cliente sai satisfeita com seus 2, 4 até mesmo 6 centímetros de medidas reduzidas lembrando que como todo procedimento há as contraindicações então mulheres gestantes não podem realizar esse procedimento pessoas com doenças hepáticas trombose e presença de metal então pessoas com esses tipos de situações não podem tá bom? agora você que se interessou que tá aí super incomodada com a gordurinha corre pra Estetic Bio venha fazer nossa avaliação que é gratuita você vai passar pelo aparelho de biopedância onde a gente vai verificar como você está como está o seu organismo e pode ter certeza que além da lipo sem corte nós temos muitos mais tratamentos pra deixar você satisfeita tá esperando o que? corre pra Estetic Bio e o ConstruShow chegou ao final eu quero agradecer a Antônia e a equipe pela participação no programa até a próxima Antônia muito obrigada eu quero agradecer a você Neuzeli por ter participado comigo no programa de hoje e você está convidada a vir sempre aqui no ConstruShow e se você quiser assistir o programa de hoje acesse a nossa página facebook.com barra tv ConstruShow e as saradas facebook.com barra tv saradas e na nossa página também você vai encontrar mais informações como participar do quadro O ConstruSônio e eu quero agradecer a Sierra Móveis que proporciona esse cenário incrível para o nosso programa e a loja Sabrina Paiva que é responsável pelo meu look hoje estou vestida com a marca Skank a Sabrina Paiva fica no Porto Velho Shop o programa de hoje chegou ao final espero você semana que vem e aí a e a e e e a e Legenda Adriana Zanotto